A Mulher do Zóio Preto A Minha tá sem Mulher Só se rir Casamento não é brinquedo de menino As Mulher do Zóio Verde É as Mulher que eu cojo e morro Vem casar com essas Mulher Tá no mato sem cachorro Só se rir Casamento não é brinquedo de menino Só se rir Casamento não é brinquedo de menino As Mulher do Zóio Verde Fique o urubu servando Essas Mulher tá com a gente Mas pros outros tá roiando Só se rir Só se rir Casamento não é brinquedo de menino Só se rir Casamento não é brinquedo de menino Não convém nós dois casar Pra mulher vamos ser rir Casar com mulher de hoje É melhor nós morrer virgem Só se rir Só se rir Só se rir Casamento não é brinquedo de menino Só se rir Casamento não é brinquedo de menino Era duas caveiras que se amava E a meia-noite se encontrava Pelo cemitério os dois passeavam E juras de amor então trocava Sentados dois em riba da lousa fria A caveira apaixonada assim dizia Que pelo caveiro de amor morria E ele de amor expor ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre E vê os dois caveiras se infeliz E quando se beijava em tão funebre A coruja batendo as asas pedia a bir Mas um dia chegou de pé junto Um cadáver novo de um difunto E a caveira pra ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou uma bebedeira E matou-se de um modo romanesco Por causa dessa ingrata caveira Que trocou ele por um difunto fresco Eu reparti um boi Para os amigos meus E de José Vincelau E de José Mateus E a tripa mais fina É de Pumade Serapina E a tripa mais grossa É de Pumade Zé da Roça Reparti no rim É do mestre Martim E reparti na banha É do Chico Piranha E o corredor É do seu doutor Praça repartir Com seu promotor E o achando de dentro É de Pumade Zé de dentro E o achando de fora É de Pumade Zé da Hora Lado do cangote É do Chico de mote E o lado de trás É do Chico Tomás E a rapada É da rapaziada Praça repartir Com a chuca pelada Pedaço da mão É do Antônio Romão Pedaço do pé É do Pedro Tomé E o Chico de quem é? Vou repartir um boi Para os amigos meus E de José Vescelau E de José Mateus E a tripa mais fina É de Pumade Serapina E a tripa mais grossa É de Pumade Zé da Roça Reparti no rim É do mestre Martim E reparti na banha É do Chico Piranha E o corredor É do seu doutor Praça repartir Eu sou promotor E o achando e dentro É de Pumade Zé de Pento E o achando e fora É de Pumade Zé da hora Lado do cangote É do Chico de mote E o lado de trás É do Chico Tomás E a rapada É da rapaziada Praça repartir Com a chuca pelada Pedaço da mão É do Antônio Romão Pedaço do pé É do Pedro Tomé E o Chico de quem é? Uai! É do homem que quiser! Como estou contente Limpa bem a gente Vou me caçar com a Isabel Vivo a esperar a lua de mel Como estou contente Limpa bem a gente Limpa bem a gente Quando estou contente Limpa bem a gente Como estou contente Limpa bem a gente Limpa bem a gente Como estou contente Limpa bem a gente 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 Como estou contente E vai ver a gente Maria das dores gostava de flores Maria das dores deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Maria das dores gostava de flores Maria das dores deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Aqui já é Maria das Dores, que morreu sem dores, na mesa de operação Foi operada de apendicítero, medalite, traqueíte, meningite, o pulmão Coitada da Maria, teve uma embolia, pneumonia, hidrofobia, epilepsia, hemorragia E numa transfusão, deu uma fibrose, uma arteriosquerose, uma hematose, uma trombose no coração Maria das Dores, gostava de flores, Maria das Dores, deixou seus amores Morreu em plena juventude, no mais perfeito gozo da saúde Maria das Dores, gostava de flores, Maria das Dores, deixou seus amores Morreu em plena juventude, no mais perfeito gozo da saúde Aqui já é Maria das Dores, que morreu sem dores, na mesa de operação Foi operada de apendicítero, medalite, traqueíte, meningite, o pulmão Coitada da Maria, teve uma embolia, pneumonia, hidrofobia, epilepsia, hemorragia E numa transfusão, deu uma fibrose, uma arteriosquerose, uma hematose, uma trombose no coração Adelina, Adelina, meu amor Eu tenho sofrido, mas sofro calado, com o teu desprezo, vivo amargurado Ai, 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 Adelina, tenha dó Deste sofredor, que vive assim tão só Ai, 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 Adelina, tenha dó Deste sofredor, que vive assim tão só Adelina, Adelina, meu amor Adelina, Adelina, não me deixe por favor Adelina, Adelina, meu amor Adelina, não me deixe por favor Eu tenho sofrido, mas sofro calado, com o teu desprezo vivo amargurado Ai, 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 Adelina tenha dó, deste sofredor que vive assim tão só Ai, 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 Adelina tenha dó, deste sofredor que vive assim tão só Adelina, Adelina meu amor, Adelina não me deixe por favor Adelina, Adelina meu amor, Adelina não me deixe por favor Eu tenho sofrido, mas sofro calado, com o teu desprezo vivo amargurado Ai, 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 Adelina tenha dó, deste sofredor que vive assim tão só Ai, 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 Adelina tenha dó, deste sofredor que vive assim tão só Quero pinga com limão, com limão, com limão Quero pingar com limão, com limão, com limão Na minha casa, na avenida São João Tem duas piscinas, uma pura e outra com limão Quero pingar com limão, com limão, com limão Quero pingar com limão, com limão, com limão Pra comer uma peijoada com feijão, com feijão Quero pingar com limão, com limão, com limão Oh, 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 oh Quero pingar com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão, com limão, com limão Pra comer uma peijoada com feijão, com feijão Quero pinga com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão, com limão, com limão Na minha casa, na avenida São João Tem duas piscinas, uma pura e outra com limão Quero pinga com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão, com limão, com limão Pra comer uma feijoada com feijão, com feijão Quero pinga com limão, com limão, com limão Quero pinga com limão Quero teu amor, espiridiana Seja como for, espiridiana Quero teu calor, espiridiana No jardim das flores, espiridiana Essa canção de amor, espiridiana É em teu louvor, espiridiana Pra dizer teu flor, espiridiana Que irei onde tu for Jamais em tempo algum espero Encontrar-te, ei, te ó linda criatura Amar-te internamente um dia Eu espero em vão nessa louca amargura Te quero, te venero, espero Embora sofra esse meu sofrer Se não puder te merecer Perfiro a morte do que morrer Quero teu amor, espiridiana Seja como for, espiridiana Quero teu calor, espiridiana No jardim das flores, espiridiana Essa canção de amor, espiridiana É em teu louvor, espiridiana Pra dizer teu flor, espiridiana Que irei onde tu for Em francês Em francês Espiridiana Essa canção de amor, espiridiana Em teu louvor, espiridiana Pra dizer teu flor, espiridiana Que irei onde tu for Oh que saudade que eu tenho E doce recordação Do meu ranchinho de paia Que eu deixei lá no sertão No rancho pequenino Não ouvi nunca lamento Suportou a chuva forte Suportou os pés de vento Era pequenino por fora Mas muito maior por dentro Era pequenino por fora Mas muito maior por dentro Oh que saudade que eu tenho E doce recordação Do meu ranchinho de paia Que eu deixei lá no sertão Lá dentro deste ranchinho Bem pra lá do fim do mundo Hoje mora a saudade No meu amor mais profundo O rancho menor da terra O amor maior do mundo O rancho menor da terra O amor maior do mundo Me dá um susto Me dá um susto Me dá um susto pra curar o meu soluço Me dá um susto pra curar o meu soluço Eu não posso ver brotinho Me dá logo um solucinho E o remédio pra curar o meu soluço E o remédio pra curar o meu soluço Eu não posso nem beijar Eu não posso nem beijar E começo a soluçar E o remédio pra curar o meu soluço É o pai da moça chegar Me dá um susto Me dá um susto Me dá um susto Me dá um susto pra curar o meu soluço Me dá um susto 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 Eu não posso ver brotinho, me dá logo um solucinho E o remédio pra curar, é em casamento me falar Me dá um susto, me dá um susto, me dá um susto pra curar o meu soluço Me dá um susto, me dá um susto pra curar o meu soluço Quero teu amor, meiguimimosa No céu, a linda lua, não é tão formosa Tu és no meu jardim a mais cheirosa Te quero cada vez mais, ó minha rosa Que negócio de espirrar na hora que eu tô cantando? Ah, eu não posso ir acompanhar enterro, passear em jardim, não posso ver flor, nem falar, sabe? É? Eu fui no médico e ele disse que é alergia Alergia? Alergia Tá sorto, tem que estar escolhendo vasca pra galera doce Ah, deixa eu arranjar uma vasca aí Vamos ver se eu acho Tu és do meu harém a preferida És a maior paixão da minha vida Meu coração só bate por ti, querida Não sei viver sem ti, ó margarida Eita, você quase me rebenta aqui Margarida é frango, vai? Eu nem tinha reparado, é Mas é mesmo, viu? Tá sorto Ah, eu não posso mesmo ouvir falar em flor, não Espera aí, vai de carma aí Vou ver se acha uma vasca que não fala em flor, então É, que não fala em flor Deixa eu ver No meu coração grande de atreta Tu és meu querubim, a predileta O cupido do amor jogou-me a seta E eu me apaixonei por ti perpétua Passei que pelo menos quando espirrar Espirra pra lá, tá me molhando tudo aqui Ah, eu também já pedi você pra parar de cantar De falar de flor aí, você tá continuando? Mas quer dizer que flor não pode falar? Não pode falar, não Nem cravo Ah, achi Esse que eu falei de pôr no doce Ah, tem que explicar primeiro Ah, deixa eu ver Então eu só vou pra horta, né? É, tá aí Vamos ver Oh, minha salada de ar fácil Esquece tudo o que entre nós ouve Tu és meu rabanete, minha cenoura Tu és o meu chuchu, a minha couve Ah, tch Ué, o que você espirrou agora? Eu pensei que era couve-flor Chega de mulher Eu vou parar Se Deus quiser De pensar Até me canso Meu coração está fechado Pra balanço Chega de mulher Eu vou parar Se Deus quiser De pensar Até me canso Meu coração está fechado Pra balanço Chega de mulher Chega de mulher Chega de mulher Chega de mulher Eu vou parar Se Deus quiser Chega de hani Chega de mulher O pouco que resta de saldo Por ser tão querido Se eu bobear, estou falido Se eu bobear, estou falido